O que é o Chapa do Presto? Para quem está vendo o vídeo no momento que ele for lançado, ele entra dia 8 de fevereiro como pré-venda. Acho que vai ser pelo Catarse mesmo. E é mais uma história bem interessante que marcou esses dois autores lançados entre 79 e 82, bem no meio da ditadura argentina. As Partitas de Sr. Lopes foi um respiro de uma fantasia, um realismo fantástico, tem muito do realismo fantástico latino nessas histórias, com aquele sarcasmo, com aquele, talvez até pessimismo, de um momento da história da Argentina, que é, bem, um dos piores momentos da história da Argentina, a pior ditadura entre várias ditaduras que a Argentina tinha passado. Aqui no Brasil, o título ficou como As Escapadas do Sr. Lopes. Eu não gostei muito, faz sentido na história, mas As Portinhas do Sr. Lopes é tão mais bonitinha, assim, acho que faz até narrativamente mais sentido pela forma como as coisas são tratadas. Bem, como eu disse, essa é uma história que foi lançada na Argentina entre 79 e 82. Aqui no Brasil teve muito pouca dessas histórias lançadas. Pelo que eu pude pesquisar, saiu pela editora, na antologia Porrada, pela editora Vidente, na virada da década de 80 para a década de 90, para quem conhece essa revista Porrada. Eu já ouvi falar, nunca peguei na mão, só vi em bibliotecas e tal, mas é um material bem legal, que vai trazer muito material argentino, material da heavy metal, uma antologia de histórias internacionais. E teve alguma coisa das portinhas do Sr. Lopes nisso, mas são 36, um pouco mais de 36 edições, 36 histórias que foram lançadas nessa versão aqui, que é a versão completa, tem 200 e poucas páginas. A versão nacional da editora Risco vai ter aquele formato maior, o que vai ajudar a ver mais do traço do Altuna, que é um traço muito legal e ele varia várias vezes em diversos momentos ao longo da história, e que acho que vale bastante a pena ter essa coleção que a editora Clarinha está trazendo. Mas, enfim, aqui e lá na Argentina foi publicada, além das histórias, são histórias cinco páginas, então, além dessas histórias sendo lançadas em revistas semanais, lá na Argentina, depois compilado em dois volumes, compilado nesse volume, e a Espanha também teve a sua versão. A versão que a Risco está trazendo, provavelmente, é a versão da Espanha, que tem essa remasterização um pouco mais recente, um pouco mais bonito. Embora, bem, teve alguns vídeos que eu falei dessa Biblioteca do Clarim, porque várias coisas da Biblioteca do Clarim estão sendo publicadas aqui no Brasil, pela Comic Sony, pela própria Risco e por outras editoras. Em geral, essa biblioteca que o Clarim trouxe, publicou na Argentina entre... foi em 2014, depois em 2017, a nova Biblioteca de 2017, que são outras histórias, foi uma publicação de muito baixo custo, voltada para a população ter acesso, gerar... ser acessível, né? Gerar acessibilidade. Tem algumas edições que são internacionais, como Homem-Aranha, Batman, Superman, não lembro mais quem, tem outros personagens que até são coloridos, mas são as revistas argentinas que mais chamam atenção para a gente, que não tem esse... não tem esse contato, nunca teve, e agora é o melhor momento para a gente conhecer esse material, que é bastante vasto, bastante rico. Enfim, e essa versão especificamente, ela é uma versão que está bem legal, viu? Ela tem... a definição está muito boa mesmo, nesses desenhos muito pequenos. Enfim, ao longo dessas 36 e poucas, não lembro se serão 36 histórias ou um pouco mais, a gente vai acompanhar o Sr. Lopes, que nessa ideia de realismo fantástico, que vai tentar trazer fantasia para o ordinário, ele vai acompanhar esse Sr. Lopes, é um cara gordinho, baixinho, feio, que vive, trabalha num trabalho degradante, num escritório que ninguém liga para ele, ele mesmo é bastante medíocre no trabalho que ele faz, e volta para casa com uma esposa que... eles só estão juntos por inércia, porque dá muito mais trabalho se separar do que continuar juntos, porque o amor, assim, acho que é uma palavra muito forte para o que os dois têm. E aí o Sr. Lopes tem as suas escapadas, né? Do título nacional. Ele abre uma porta, geralmente, do banheiro, acho que quase sempre, uma porta de banheiro, e vai para um universo fantástico, para outro cenário completamente diferente. E nesses outros cenários, onde os autores, o Trilo e a Autuna, eles começam a fazer referências a várias... eles conseguem fazer suas críticas, mas conseguem fazer suas referências. Então a gente tem, encontra aqui, Moebius, ou Möbis, Manara, Serpieri, uma tentativa, pelo menos, dessas referências, de histórias mais fantásticas, e menos fantásticas. Também vamos ver alguns filmes, tem uma história aqui que é a reimaginação de Casa Blanca, tem uma história que é no meio do filme do Aliens, o Sr. Lopes, ele vai para o céu, ele vai para o inferno. Então a gente tem vários cenários que vão sendo trabalhados, um mais bizarro e diferente do outro, com esse carinha, que ele é uma pessoa medíocre, banal, na vida dele, e quando vai para esses outros cenários, ele continua sendo a mesma pessoa. Diferente de uma fantasia, Alainio Gaiman, que a pessoa que encontra esse mundo fantástico vai para um cenário, se transforma num herói, é uma jornada do herói, o Sr. Lopes não tem jornada de herói nenhuma. Ele tem uma jornada de conhecer o mundo fantástico, e qualquer dúvida que ele tem desse outro mundo, ele fica com medo e foge também. Então ele está sempre fugindo, seja do mundo real, seja desse mundo imaginário. Alguns poucos momentos que ele tem um enfrentamento mais direto, que tem um acontecimento um pouco diferente, às vezes divertido, às vezes até crítico. Acho que dois momentos me chamaram bastante atenção, gostei de todas as histórias, mas dois momentos se distoam. Um que é quando o Sr. Lopes encontra um cachorrinho na rua, ele pega o cachorrinho, não vou encontrar aqui, mas ele pega o cachorrinho, ah, está aqui, leva para casa, a esposa dele, você só traz lixo para cá, aí ele resolve atravessar uma porta, ele vai para o passado dele, quando ele ainda é criança, encontra com ele criança, e entrega o cachorrinho. Quando ele volta para casa, ele encontra, ele dá uma olhada no álbum de fotos, e vê que ele tinha um cachorrinho quando era criança. então essa realidade que ele visita, essa fantasia que ele visita, cada vez que abre a porta do banheiro, ela pode ser real, mas pode ser que não seja, pode ser loucura da cabeça do protagonista, geralmente é loucura da cabeça dele. É engraçado até que tem um momento, uma história só, que não mostra o Sr. Lopes entrando no banheiro, mas não mostra o que ele passa por lá. A gente só fica ouvindo vozes, e tem um carinha sentado, o zelador do banheiro, que fica escutando e acha coisas bizarras, que pode ter acontecido. Outra história que eu acho legal, tem alguns momentos que ele faz uma crítica, ao momento atual de ditadura, e são críticas pontuais, bem esparçadas, para passar justamente numa censura. Essa que eu separei em específico, é bem engraçada, porque ele vai para um mundo onde ele vê o pensamento das pessoas. E aí depende do que as pessoas pensam, elas são presas. E aí ele encontra um cara que fala, que não pensa nada. Como você não pensa? Ah, é uma pílula que eu tomo sempre, e eu fico sem pensar. E ele faz uma cara, né? Nossa, que cara besta, ele fica, ele se droga para não pensar em nada. E aí quando ele volta para casa, ele senta na frente da televisão, e a televisão começa a tirar qualquer pensamento que ele tenha de qualquer coisa. Então, é a pílula de não pensamento que ele tem, é assistir televisão. Isso aqui, transposto para a nossa realidade, já pega outros rumos, não só televisão, mas celulares, principalmente celulares, né? Eu diria. E enfim, As Portinhas do Sr. Lopes, ou As Escapadas do Sr. Lopes, é um quadrinho que eu desconhecia, eu tinha comprado já faz tempo, esse volume, pela curiosidade de ver esses quadrinhos argentinos, que foram publicados pela, foram coletados, né? Pela editora do Clarim, né? Pela biblioteca Clarim, que é do jornal do argentino, e ficou lá, encostado, como várias outras leituras, estão bastante encostadas. E foi legal pegar, porque a editora Risco está trazendo, e acabei gostando, gostando bastante, essa ideia de viajar entre realidades. Recentemente foi lançado o Little Nemo, né? Aqui no Brasil, um álbum, mó grandão e tal. Não comprei, é caro. Vale o preço? Talvez valha, mas ele é muito caro, é do início do século XX, tem uma, várias experimentações, na verdade, de narrativas, né? Ela é interessante até por isso, trazendo possibilidades que vão ser testadas, e ainda estão sendo testadas atualmente. Mas, naquela história, a gente tinha sempre um garoto que dormia na cama dele, e ia para mundos fantásticos. Existe uma inspiração nisso também, então a gente encontra, inclusive, Lirão Nemo, nas páginas das portinhas, ou das escapadas, das escapadas do Sr. Lopes. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o canal, assinem o canal do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gáudio, onde falam sobre filmes e séries quase todos os dias, com resenhas novas, tem também o Nick da Amazon, qualquer compra, o Nick da Amazon ajuda muito o canal. Procura no Catarse, quando sair, a revista, as escapadas do Sr. Lopes, pela editora Risco, e tem a Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, o Rafael do Multiverso 38, a gente fala sobre vários assuntos, tem várias entrevistas, sempre tem várias recomendações. Então, procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.